Olha aí, eu tava esperando por isso, eu não sei vocês, mas eu tava esperando por isso, até porque a gente trouxe notícias aí sobre o Aníbal Moreno já há um tempinho atrás aí, e aí não se falava mais nisso, né, mas a gente já falava aí praticamente como uma certeza aí pra 2024, e agora vem a informação aí do Gustavo Soler, a gente vai dar uma lida aí na matéria, vocês já tão vendo o título, né, e pra entender qual que vai ser essa história, e vamos dar uma olhada também no elenco do Palmeiras, como esse elenco provavelmente vai ficar pra 2024, que promete ser um ano bem importante, não que praticamente todos são, né, mas esse em específico talvez marque o último ano do Abel por aqui, né, na real eu até espero atualmente agora que seja o último ano em 2024, que ele não encane de ir agora, né, porque pela última coletiva, meu Deus do céu, mas vamos ver aí sobre o Aníbal Moreno, já deixa seu like, já deixa sua inscrição no canal, ajuda demais, é importante demais pra gente, vamos ver a informação aí do Gustavo Soler, Aníbal Moreno viaja nessa terça-feira para fazer exames e assinar com o Palmeiras, contrato de jogador será até dezembro de 2028, a informação aqui é do Soler, tá, ó, ele postou aqui no Insta, postou aqui no site da Band, o primeiro reforço para o Mion, você não, velho, aí como que é o Mion, o Mionzeira, ó, o primeiro reforço para 2024 está chegando ao Palmeiras, Aníbal Moreno do Racing viajará nesta terça-feira, dia 14, para assinar com o Verdão e fazer, e fazer os exames médicos, segundo o repórter Solar da Band, volante de 24 anos assinará um contrato válido até dezembro de 2028 e para isso conseguir uma liberação de 3 dias pelo Racing e assim resolverá toda a burocracia com seu novo clube, o jogador inclusive tem uma agenda programada, ele vai realizar os testes físicos, médicos e conhecer a estrutura do Palmeiras nesta terça-feira, 14. Na quarta-feira, dia 15, o jogador irá reconhecer, irá conhecer a comissão técnica e o elenco palmeirense que retornará aos treinos às 14 horas, horário de Brasília na academia de futebol. O atleta volta para a Argentina na quinta-feira, dia 16, e se reapresenta ao Racing na preparação para a partida contra o Belgrano, marcada para dia 26 de novembro. O Palmeiras pagará ao time argentino 7 milhões de dólares fixos, cerca de 35 milhões de reais, por 80% do passe de Aníbal Moreno. Caso o volante atinja metas contratuais, o Alviverde irá desembolsar mais 1 milhão de dólares, 5 milhões de reais em premiação ao Racing. Então, uma contratação aí com metas, né? O cara vem, você paga um tanto, se atingiu as metas aí, você paga para o cara que é parecido, até falei sobre isso, né? O Abel revelou aí na semana passada que o Paok ainda recebe do Palmeiras quando o Abel é campeão, quando o Palmeiras é campeão com o Abel. E teve gente falando nossa, que onde já se viu isso, cara? Essa coisa mais normal do mundo, né? Coisa mais normal, cara, são essas contratações com metas, né? Até para o time ter um além da venda, né? E o time que está aqui vai ser beneficiado esportivamente se o cara atingir as metas, né? E aí eu separei aqui o elenco do Palmeiras para a gente ver como ele vai se desenhando para 2024. O Lombo, Matheus e o Everton aí no gol, acredito eu que não vai mudar. Muita gente falou sobre o Everton em algum momento da temporada aí, mas a gente está vendo que ele está sendo absurdo nessa reta final de Brasileirão e eu espero que assim continue. Aí Gomes, Luan, Murilo e Naves, quatro zagueiros, né? Três experientes mais um da base que toda vez que entrou, está precisando entrar direto, entrou muito bem, mas eu contrataria pelo menos mais um zagueiro experiente e lembrando, né? Que o Gomes teve proposta, o Luan teve proposta, a gente nunca sabe quando eles podem ir embora, então mais um até dois que se bobear, zagueiro seria interessante. Garcia, Marcos Rocha, Michael, três laterais direito, né? O Marcos Rocha aí renovando e tudo mais, acredito que vai ficar por isso mesmo nesse próximo ano. Piqueires e Vanderlão, os dois muito bons, os dois quando entram dão contra, né? O Piqueires pra mim é o melhor, talvez um dos melhores agora com esse crescimento do Henrique, mas se você olhar do começo até agora na temporada, eu acho que é o cara mais regular da temporada do Palmeiras e o Vanderlão mesmo deu um passe pro Rony sempre que entra e entra bem, o moleque é muito bom. Atuesta, Fabinho, Gabriel Menino e Jair, isso aqui que é onde o Aníbal Moreno entra, né? Nessa questão de volante, é que o Richard Rios está como meio campista também, né? Aqui todos meio campistas, mas ele também atua como segundo volante, né? No esquema do Abel, então teriam aqui cinco volantes, o Jair, isso acho que vai sair mesmo, né? Foi utilizado até como zagueiro em alguns jogos, mas acredito que vai sair, mas enfim, pelo menos por enquanto tem cinco volantes e aí chegando lá de Mão Moreno ficaria com seis. Primeiro, primeiro volante mesmo, se você for ver, é o Jair e o Fabinho, né? Os dois tem mais essa parada deles mesmo, né? A função deles. Fabinho cresceu muito nessa temporada, acredito que temporada que vem vai ajudar bastante e o Jair, né? Altos e mais baixos do que altos e o Richard Rios crescendo agora que precisa, já que o Gabriel Menino se machucou. Então acho que o Aníbal Moreno vai vir pra cumprimentar muito legal essa, esse hall aí de meio campistas que a gente tem, né? Já vi o pessoal falando que ele já chegou até fazer camisa dez, mas a parada dele é realmente ali o camisa cinco, às vezes o camisa oito, podendo dar essa variada, né? É uma real até esqueci do Zé Rafael, que o Zé Rafael tá aqui embaixo. É que o Zé Rafael é titular, cara. O Zé Rafael é titular absoluto como cinco ou como oito, sabe? É... O Aníbal Moreno chegando e assumindo a função do primeiro volante, acho que automaticamente o Zé Rafael vira segundo volante e aí Rios e Gabriel Menino viram reservas. Imaginando que o Aníbal Moreno, né? Vai conseguir ser titular, porque assim, uma coisa muito boa do Aníbal Moreno é que ele vai chegar, é... já, tipo, acabou a temporada, já vai tá tudo certo, na hora que começar a próxima temporada ele já vai tá aí, né? Dando tudo certo, testes físicos eu espero que dê e tudo mais. Então, dando tudo certo, ele já vai tá no começo da temporada. Eu sempre falo isso. É muito importante você começar a temporada com os reforços, é muito importante você começar a temporada já com os caras que vão chegar pro técnico sentir se pode contar ou não com os caras, pros caras se adaptarem também, né? Pegar os jogos do Paulistas que, pelo menos em teoria, são mais fáceis e tudo mais. E ir pegando o Rígium pra quando chegar a Brasileira, Libertadores, Copa do Brasil, essa maluquice que é o nosso calendário, o cara já estar adaptado. Todo gringo que chega no meio da temporada sofre um pouco. Todo gringo. Geralmente demora um pouquinho mais porque realmente vai sentir a diferença. Ou gringo ou jogador brasileiro que tava, sei lá, na Europa. A gente já viu jogador bom brasileiro chegar aqui e não se adaptar. Então, assim, tem muitas questões, né? Aqui a gente tá fãs de meio-campistas, ainda tem o John Joe, Luiz Guilherme e o Veiga, né? O Arthur de atacante, Breno Lopes, Dudu, Endic, Flaco Lopes e Rony aqui. Precisa também pensar em jogador, ao meu ver, mais um jogador de ponta bom e mais um centravante bom. Porque o Endic, ele meio que faz as duas funções e ele vai sair fora no meio do ano, né? Infelizmente. É o futebol brasileiro. A gente ganhou dinheiro com o moleque, ele tá entregando esportivamente agora, né? Já entregou também. Mas não dá pra ficar mais de... Vai dar quantos anos? Um ano e meio? Não, um ano e meio vai dar esse ano. Vai dar dois anos, né? Se for ver. Então, assim, é muito pouco, né, cara? Infelizmente é muito pouco. E a grande evolução dele, né? Aquele boom dele como atleta vai ser lá no Real Madrid. Sorte dos madridistas, hein? Vou ter que virar madridista de novo. Eu era na época dos galácticos, eu vou ter que virar de novo. Sinto muito. Beleza, mas é isso. Então, informações sobre o Aníbal Moreno, do Gustavo Soler. Viaja nessa terça-feira pra fazer os exames aqui e assinar com o Palmeiras. Esperamos que dê tudo certo, beleza? Deixa seu comentário aí, se inscrevam no canal. Tamo junto.